Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Sérgio Fialho, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na realidade, eu sou um professor que já me aposentei, mas continuo trabalhando lá. Hoje em dia, eu sou diretor do Núcleo de Redes Avançadas da UFRN. Eu, há dois anos, estou coordenando um projeto para o Estado do Rio Grande do Norte que vai dar suporte a todas essas aplicações que nós estamos vendo aqui, a todas essas preocupações da gente, aplicações com segurança, ou todos esses aspectos de EGOV que vocês têm vindo aqui. Para que tudo isso possa acontecer, nós todos sabemos, é preciso que a gente tenha infraestrutura que permita a comunicação entre essas várias unidades. E esse projeto, que é o chamado de Infovia Potiguar, que eu vou apresentar agora para vocês, ele mostra a implantação de uma rede de alta capacidade para o nosso Estado, que com certeza vai impactar em todos os serviços do próprio governo do Estado aqui no Rio Grande do Norte. Então, a Infovia Potiguar, o que ela é? Essa é uma rede construída, é uma rede estadual, desculpa, estadual, construída com tecnologia ótica. Vocês podem me perguntar, será que não existem redes já, é preciso construir mais uma rede para o Estado? Não existem redes suficientes construídas no Rio Grande do Norte? Com certeza, os provedores, com certeza a iniciativa privada, não ficou aguardando o governo, não ficou aguardando que a iniciativa pública viesse a implantar essa infraestrutura que o Estado precisa, hoje em dia, para suportar toda a parte de comunicação de dados. O que a gente observa é que essa infraestrutura é implantada pela iniciativa privada, em geral, provedores de acesso à internet, ou ela é uma... são redes implantadas sem muito padrão de qualidade, então são redes que não disponibilizam os serviços com um bom índice, são redes com baixo índice de disponibilidade, ou então são redes que os serviços oferecidos pelos provedores se tornam muito caros para um cliente como o Estado do Rio Grande do Norte, que tem necessidade de conectar muitas unidades. O governo do Estado precisa conectar escolas públicas, precisa conectar hospitais públicos, delegacias. Então, é um número muito grande de instituições que precisam ser conectadas e o custo disso para o governo do Estado, se for contratar isso diretamente na iniciativa privada, pode chegar a ficar proibitivo. O governo vai pagar muito, muitas vezes, por serviços de não muito boa qualidade e de baixa capacidade. Então, são esses aspectos que justificaram a intenção de implantar no Estado essa nova rede que tem como objetivo, primeiro, implantar ou disponibilizar o acesso a duas redes lógicas que são bastante importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. O primeiro é uma rede de governo, como a gente chama, interligando todas essas unidades que eu já acabei de mencionar. A outra seria uma rede mais na área de ciência e tecnologia, interligando as universidades, os institutos de pesquisa, porque, em geral, são clientes que, como eles estão à frente de inovação, são à frente de pesquisa, eles exigem, eles demandam uma capacidade de transmissão muito maior que um usuário comum. Nós temos aplicações dentro da academia, em geologia, na física, em uma série de setores que a demanda, a capacidade que a gente precisa de transmissão e a taxa de transmissão, a velocidade, não pode ser qualquer. A gente precisa, muitas vezes, taxas já na faixa dos gigabits por segundo e isso não é barato para contratar da iniciativa privada. Está certo? Então, esses são os principais objetivos dessa rede, que é uma rede com características próprias, com características especiais. Esse projeto, ele foi concebido, ele foi elaborado e foi coordenado por uma equipe dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente no núcleo de redes avançadas, no ponto de presença da Rede Nacional de Pesquisa no Estado, foi desenvolvido esse projeto e encaminhado aos órgãos competentes do governo. Inicialmente, houve um acompanhamento por parte da equipe do Estado, com a UFRN, para determinar pontos de interesse, para determinar locais que deveriam ser, inicialmente, servidos por essa rede. Essa iniciativa, o ponto de partida dela é uma rede que já existe há muito tempo, é uma rede ótica que já existe há muito tempo, é a rede da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF. Essa rede, eu estou mostrando aí no Nordeste, essa rede, ela já interliga praticamente todos os estados do Nordeste. Então, são redes de fibra ótica e que usam uma tecnologia de implantação extremamente confiável. É uma tecnologia de rede chamada de OPGW. As fibras óticas dessa rede, elas vão nos cabos de aterramento daquelas torres de transmissão que a gente vê, quando a gente está dirigindo pela estrada, a gente vê aquelas torres enormes de transmissão. A fibra ótica vai, ela é encapsulada na linha de aterramento dessas grandes torres. Então, é uma tecnologia extremamente confiável, de grande capacidade. Então, essa rede, ela, através de um acordo com a Rede Nacional de Pesquisa, essa rede, ela já está sendo usada para implantar a rede nacional na área de ciência e tecnologia, a rede que interliga todas as universidades brasileiras. inclusive, a transmissão desse evento daqui, da Campus Party, para a Bahia, ela está sendo feita através dessa rede. É essa rede aí que está permitindo a transmissão em alta capacidade deste evento para a Bahia. Então, através dessa rede, pensou-se na implantação da Infovia Potiguar. Só para a gente perceber, aqui no estado do Rio Grande do Norte, essa rede, ela atravessa, praticamente, ela atravessa o estado todo. Ela, para o Rio Grande do Norte, ela é um recurso de grande valia. Vocês veem, ela vem do Ceará, passa por Mossoró, Açú, Urras Novas, Santa Cruz, Natal e vai para Paraíba. Então, houve uma oferta da Rede Nacional de Pesquisa, de que nós, que o governo do estado, usasse essa infraestrutura para construir, em cima dessa infraestrutura, uma rede para o estado. Essa foi a oferta que houve, já há uns dois anos, houve essa oferta da Direção da Rede Nacional de Pesquisa, que é quem tem o acordo com a CHESP para uso de capacidade nessa rede. Então, a partir dessa oferta, foi construída uma equipe que elaborou um projeto inicial de utilização dessa rede. Então, baseando-se aí nessa realidade, essa equipe, ela previu a abertura daquela rede da CHESP nas cidades de Mossoró, de Açú e Panguassu, em Curras Novos e em Natal. Então, vão ser instalados equipamentos, equipamentos de tecnologia WDM, e vão permitir abrir a rede nesses pontos. E, para chegar a esses pontos, vão ser construídos alguns trechos de longa distância. Por exemplo, um trecho que interliga a cidade de Pau dos Ferros e a cidade de Mossoró. Esse é um trecho que está previsto a construção. Um trecho que liga a cidade de Caicó a Curras Novos e Santa Cruz a Curras Novos também. E um trecho que interliga a cidade de João Câmara à cidade de Ceará Mirim, onde nós já temos uma outra rede, chamada Rede Giga Natal, que é de propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, onde existem essas bolinhas aí vermelhas, são redes que vão ser implantadas através desse projeto. Então, está previsto em Pau dos Ferros, em Mossoró, em Assu, em Caicó, em Curras Novos, em Santa Cruz, em João Câmara, Ceará Mirim e São Gonçalo, a implantação de redes metropolitanas dentro das cidades. O que é isso? É a implantação de um anel de fibras óticas, chegando a várias localidades, e a partir desse anel, construir uma rede de acesso também a várias unidades de interesse do governo do Estado. Só para a gente ter, para ilustrar um exemplo de uso dessa rede, eu trouxe aqui para vocês a rede que vai ser construída em Mossoró. Em Mossoró vai ser construído esse anel, aqui é um anel, um cabo de 48 fibras, um anel na cidade, e partindo desse anel, esse anel já interliga várias instituições, ela já tem pontos de acesso em várias instituições. O FERSA, a UERN, o IFRN e outras instituições já se ligam diretamente a esse anel através de alguns locais que nós chamamos de pontos de presença. São pontos de presença de tecnologia gigabit, são os gigapops. E, a partir dessa rede, é lançado também redes menores, são chamadas redes de acesso, são aquelas manchas que a gente vê ali, e todos aqueles pontinhos amarelos são pontos de interesse do governo do Estado. Então, são escolas públicas, são hospitais, como eu já falei, central do cidadão, delegacias, até algumas unidades prisionais também são interligadas através dessa rede. Está certo? Então, esse é um exemplo da implantação dessa rede em Mossoró. Há exemplo do que eu mostrei agora para Mossoró, em cada uma daquelas cidades, foi desenhado, foi concebido uma rede semelhante a essa daí. Bom, interligando a cidade de João Câmara, eu disse para vocês que nós contávamos com uma rede que é de propriedade da UFRN, que é uma rede que também já existe. Essa é uma rede que é gerenciada, é monitorada, foi implantada pela UFRN, e é chamada a Rede Giganatal, que é uma rede que vai integrar essa Infovia Estadual. Essa é uma rede que está pronta, ela desde em 2008, não sei se dá para vocês perceberem aqui, essa parte azulzinha, opa, desculpe, essa parte azulzinha daqui foi o que foi implantado em 2008. Esse centro de convivência está sendo interligado à internet através dessa rede azulzinha. Aqui, nesse pontinho que eu estou apontando ali, é o centro de convivência. É essa fibra que está sendo interligada para chegar ao ponto de presença da Rede Nacional de Pesquisa aqui no Estado, e daí saindo para a internet. Então, é essa infraestrutura física que está servindo aqui, este evento, agora. As transmissões estão sendo feitas utilizando esta fibra que já existe desde 2008. Está certo? A UFRN, ela ampliou essa iniciativa que era inicialmente do governo federal e implantou todos aqueles dois anéis grandes que vocês estão vendo aí. Atualmente, aquela rede saiu do município de Natal e ela atende a nove municípios aqui na Grande Natal, na região metropolitana de Natal. Foram mais de 260 quilômetros de fibra ótica instaladas e interligando um número bastante grande de instituições. A partir dessa rede, nós também implantamos uma rede de acesso às escolas públicas que também já funciona há dois anos. A gente ouve dizer as escolas públicas precisam de conectividade. Uma boa quantidade de escolas públicas já dispõe de conectividade nesses dois anos. A gente já interliga 350 escolas públicas em quatro municípios aqui em torno de Natal com fibra ótica, está certo? Disponibilizando um serviço de boa qualidade para essas escolas. São 170 escolas estaduais, 180 escolas de quatro municípios. Essa rede já está funcionando. Então, essas duas redes, elas atendem a uma quantidade muito grande de instituições aqui na nossa região metropolitana. Está certo? São várias instituições que já se utilizam dos serviços dessa rede. Nós temos 152 circuitos ativos que são monitorados. Do governo do Estado, nós interligamos 14 unidades da unidade de Secretaria à Secretaria de Segurança Pública, que está implantando, aumentando a sua rede em mais 100 unidades atualmente. todas as delegacias da Grande Natal interligadas por ela. Nós já interligamos 20 hospitais da Secretaria de Saúde Pública, as 139 escolas estaduais e o 213 nas quatro prefeituras. Está certo? E a Prefeitura do Natal está agora terminando de implantar uma rede de 85 postos de saúde e outras unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e que vão integrar essa rede também. Então, essa é uma rede que já está funcionando, totalmente consolidada. Ela é monitorada, ela é operada por uma equipe técnica da UFRN, no núcleo de redes avançadas. Então, essa rede já existe e ela está integrando essa iniciativa maior da Infovia Potiguar. Então, isso foi um parêntese só para vocês perceberem o que a gente está fazendo. Não só fazer um pouco de propaganda do que a gente faz para vocês conhecerem, mas eu quis trazer essa apresentação, fazer esse parêntese da Rede de Ganatal, porque é esse tipo de modelo que a gente deve utilizar nas outras nove cidades onde estão sendo construídas de rede metropolitana. Então, é uma iniciativa semelhante que a gente pretende implantar em Balsoró, em Caicó, Corrado de Novos, todas aquelas nove cidades, a gente quer implantar alguma coisa semelhante a isso daí. Então, voltando um pouquinho à Infovia Potiguar, especificamente, o anteprojeto, o estudo preliminar para essa rede, ele já foi concluído há dois anos, quase, setembro de 2017. O governo estadual buscou financiamento junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Na época, o governo do Estado não dispunha dos recursos necessários para implantar essa rede e buscou financiamento fora, então, junto ao Ministério. Esse financiamento foi aprovado pelo MCTIC, inicialmente, era um valor de 15 milhões para implantar essa rede. houve a liberação de uma primeira parcela de um pouco menos da metade, 6,9 milhões, em dezembro de 2017. Esses recursos, eles foram disponibilizados para a Rede Nacional de Pesquisa, que é quem está comandando a implantação, a construção dessa rede no nosso Estado. Por que a Rede Nacional de Pesquisa? porque eles têm as condições e a expertise necessárias para a implantação dessas redes. Eles já implantam esse tipo de rede em vários estados do país. E aqui no Estado, no governo do Estado, a gente tem uma dificuldade muito grande de tocar administrativamente esses procedimentos. isso é muito difícil. Eu brinco dizendo que o governo do Estado do Rio Grande do Norte, ele foi, os processos administrativos foram cuidadosamente projetados para não funcionar, para complicar a implantação de qualquer coisa. Telebrás, não, não. Telebrás, não. Não está aqui, não. Então, a RNP, ela tem condições de fazer isso e está fazendo muito bem feito até agora. para vocês terem uma ideia, é um levantamento inicial que foi feito, nós vamos atender com a implantação dessa rede mais de 300 pontos dentre unidades de governo e as unidades de ciência, universidades, campos de universidades federais e estadual no nosso Estado. Mais de 300 pontos vão ser interligados nessa primeira etapa dessa rede. Para implantar essa rede, a RNP, ela buscou uma parceria com o setor privado. A ideia era dividir os custos de construção e dividir também a infraestrutura que foi implantada. Está certo? Então, foi feita uma chamada pública, foram selecionadas quatro empresas que estão compartilhando os custos de implantação dessa rede e também vão compartilhar a capacidade implantada da infraestrutura. São todos cabos de 48 fibras em que o provedor privado que está fazendo a parceria, ele fica com o uso de 22 fibras dessas 48 que estão sendo implantadas. Isso para o negócio dele. Então, esse é uma parceria extremamente interessante porque alavanca os negócios do setor privado, viabiliza a atividade econômica desses provedores e também, por outro lado, constrói essas redes de governo, essa rede de ciência e tecnologia que se faz tão necessária aqui no nosso Estado. Está certo? Então, foram definidos três setores, o setor leste, composto de João Câmara, Ceará Mirim e São Gonçalo, o setor do Ceridó, incluindo Caicóco, Raja Novos e Santa Cruz, e o setor oeste, incluindo Pautos Ferros, Mossoró, Iaçu e Ipanguaçu. Então, existem três empresas contratadas para esses setores. Então, a online telecom ficou com o setor oeste, a Mob Telecom no setor do Ceridó e a Inova Net no setor leste. Além dessas três empresas, já havia um contrato anterior da RNP com a Interjato para a construção dos anéis óticos de Mossoró e de Caicó. Então, na realidade, são quatro provedores, são quatro empresas que estão envolvidas na implantação dessa rede. Essas empresas são todas, a Inova Net e a Interjato são empresas do Rio Grande do Norte, a online e a Mob são empresas cearenses. Então, são empresas da região que vão se beneficiar futuramente bastante com a participação nesse projeto. Essas empresas, elas já estão, essas redes, elas já estão em momentos diferentes de implantação. o importante é que todas elas já foram contratadas pela Rede Nacional de Pesquisa. Os anteprojetos já tinham sido todos elaborados. Uma vez que o contrato foi firmado, as empresas todas passaram a fazer um levantamento de campo para ver o que implicava a implantação daquela rede conforme estava especificado ali. e a partir daí passaram a elaborar projetos técnicos, projetos de engenharia para a construção da rede. Praticamente todos os projetos técnicos já estão prontos também. Os do Ceridó já foram todos finalizados, os da região leste também já foram todos finalizados e do setor oeste também eles já estão prontos. Estão sob análise agora da equipe que fez a concepção das redes para ver se eles estão de acordo com o que foi inicialmente especificado. Os projetos dos anéis de Mossoró e Caicó estão em fase de finalização esse mês e devem ser entregues até o final de agosto. Alguns desses projetos já foram submetidos à COZERN porque todas essas redes nas cidades vão ser construídas utilizando o posteamento da COZERN são redes aéreas não é enterrado não é subterrâneo e elas usam posteamento da COZERN e todos esses projetos têm que ser aprovados pela companhia para poder começar a sua execução. Então os da região leste já foram todos submetidos analisados e aprovados os da região do seridós já foram todos submetidos e estão em fase de análise por parte das equipes técnicas da COZERN os da região leste que é a nova net que está mais adiantada na realidade eles já foram todos aprovados pela COZERN e a implantação da rede a construção da rede está começando agora de fato a gente já recebeu as bobinas de fibra ótica e a empresa em nova net ela está iniciando a compra de caixas de emenda ferragens todo o material que ela precisa para iniciar efetivamente a construção então essa construção deve estar começando tão logo esse material cheio que não demora tanto assim nós temos a previsão de conclusão da implantação de pelo menos dois setores até o final desse ano então a gente está falando de uma rede que deve estar ativa e funcionando até o final desse ano eu garanto para vocês que não é uma tarefa muito fácil nem é muito rápido a gente construir uma rede desta amplitude uma rede de âmbito estadual ela não é facilmente construída exige um esforço muito grande de empreendimento muito grande então com o auxílio da RNP a gente está conseguindo fazer isso num tempo quase recorde em dois anos dois anos e pouco a gente já vai ter parte dessa rede construída e a gente espera que até o meio do ano que vem toda essa rede que eu mostrei para vocês esteja já funcionando e já provendo os serviços que a gente está idealizando para ela está certo só para vocês terem ideia em termos de capacidade no backbone estadual a gente deve estar trabalhando com diferentes redes com 10 gigabits por segundo de capacidade todas as universidades todos os institutos de ciência e tecnologia ligados à rede devem começar com uma capacidade de 1 gigabit por segundo e as unidades de governo de 10 mega 100 mega ou 1 giga dependendo do porte e da necessidade de comunicação obviamente uma escola pública não vai ter a mesma capacidade a mesma demanda de uma secretaria de uma unidade mais extensa do governo do estado então dependendo da própria avaliação do governo do estado de demanda da universidade as várias as várias unidades podem estar ligadas a todas essas capacidades e a gente tem que lembrar o seguinte essas são capacidades iniciais aquelas que a gente está começando com elas a tecnologia ótica permite por enquanto a gente vê a capacidade de multiplicar por 10 por 100 é só a mudança de equipamentos os equipamentos que acendem as fibras a fibra em si ela é subutilizada conforme a gente sabe bom isso que eu apresentei para vocês até agora a gente está vendo como uma primeira etapa da Infovia Potiguar os setores de governo nos quais a gente foi apresentar essa proposta eles disseram sim tudo bem mas para chamar isso de Infovia estadual nove cidades está muito pouquinho o escopo dela é estadual mas ela está longe de chegar e atingir o estado todo a gente replicou dizendo tudo bem a gente fez uma rede com o dinheiro que a gente tinha se a gente quiser ampliar a rede a gente vai ter que arrumar mais dinheiro que isso certamente vai implicar em mais recursos com os recursos que nós tínhamos com o dinheiro que foi disponibilizado para financiamento essa foi a rede possível de ser feita mas nós então qualificamos esse esforço como uma primeira etapa na implantação dessa rede está certo nós já iniciamos novos estudos identificando possibilidades de ampliar essa rede de forma gradativa identificando novas etapas com o objetivo de ampliar e chegar ao maior número de cidades e municípios do estado possível com o que a gente tem hoje em dia uma segunda etapa já foi identificada completando as cidades onde existem instituições de ensino e pesquisa onde existem campos avançados ou da UFRN ou do IFRN ou da UFERSA ou da UERN essas cidades são mais umas nove cidades que ainda tem essa potencialidade e são cidades que recebem naturalmente essas redes o desenho que a gente fez é que o dia após a inauguração da rede na hora que essa rede começa a ser operada ela precisa ser mantida e operada de uma forma adequada não basta só implantar não basta só construir nós temos que operar e manter e quem deve operar e manter são equipes das instituições de ensino e pesquisa espalhadas por essas cidades por que isso? porque são os locais onde a gente conta com o pessoal capacitado a gente conta com um apoio institucional que permite esse tipo de atividade como acontece aqui na rede de Granatal então já existe esse primeiro estudo prevendo a ampliação dessa rede e nós vimos inclusive que outras etapas seriam possíveis já atendendo a cidade de menor porte cidade de médio e pequeno porte mas aí vai depender muito do interesse do governo do Rio Grande do Norte em viabilizar essa ação então só para ilustrar essa segunda etapa conforme eu falei ela já implantaria esses novos enlaces aí entre Pautos Ferros e Caraúbas e Apodi onde tem agora esse opa onde tem essas bolinhas azuis agora seriam as novas cidades dessa segunda etapa onde seriam implantadas as redes metropolitanas esses esses marronzinhos aqui seriam os novos links entre cidades a serem implantados já levando essa rede a quase 20 cidades são as 20 cidades talvez mais populosas do nosso estado que atingem uma quantidade já significativamente grande da nossa população então essa ampliação vai ser elaborados estudos o anteprojeto para essa ampliação ele está começando a ser elaborado atualmente para a gente ter uma um orçamento inicial para que a gente possa começar a correr atrás do financiamento necessário para viabilizar essas novas ações bom então resumindo terminando a minha apresentação vou deixar um tempo aqui para a gente ter muitos outros aspectos mas eu achei que nesse evento nessas condições é o que a gente poderia trazer aqui então essa primeira etapa ela está em execução a gente espera uma ativação gradativa de todos os trechos durante esse ano esse próximo ano esse próximo 12 meses com esse objetivo construir a rede acadêmica do Rio Grande do Norte interligando todos os campos das universidades federais e estadual construir a rede de governo do Rio Grande do Norte interligando unidades de governo nessas cidades e aí repito são escolas são hospitais são delegacias são centrais cidadãos são unidades da IMPARNE tudo ligado a governo e também nós já previmos a implantação de redes metropolitanas locais em cada uma dessas cidades que possam ampliar o atendimento disso a outros setores de governo e a outras instituições tipo unidades de prefeitura e outros órgãos de governo que tenham uma abrangência estadual para deixar claro eu vou abrir para a pergunta já essas redes nós não operamos comercialmente o nosso foco é o atendimento de universidades órgãos ligados ao sistema nacional de ciência e tecnologia e de governo a gente não liga a padaria de São Manel a gente não liga o banco a gente não liga o shopping a gente não liga isso isso é vamos dizer é a seara dos provedores é a seara do provedor que está se associando a gente ou daqueles que já tem infraestrutura instalada naquela cidade e que explora comercialmente o acesso à internet o nosso foco o nosso público alvo o nosso cliente são escolas universidades unidades de governo estadual e municipal bom como eu falei todas essas novas etapas inclusive a segunda dependem de recursos adicionais nós já fizemos essa apresentação para vários parlamentares da bancada do estado deputados federais senadores e nós já vimos uma movimentação bastante positiva já existiram deputados que já sinalizaram com o interesse de colocar dinheiro de emenda parlamentar para viabilizar a ampliação dessa rede a gente está aguardando eu moro aqui no estado há muito tempo mas sou carioca filho de mineiro e mineiro só conta com dinheiro quando ele está no banco quando cai na conta do banco eu falo agora eu tenho dinheiro por enquanto a gente tem promessas de dinheiro a gente não tem dinheiro então quando esses recursos chegarem se chegarem quando chegarem a gente vai continuar com essa essa iniciativa aí ampliando ampliando essa essa ação o que a gente tem é opa travou aqui travou aqui você pronto o que eu queria completar essa apresentação dizendo que por parte da universidade por parte do núcleo de redes avançadas da universidade existe uma grande disponibilidade nossa em auxiliar o governo do Rio Grande do Norte é implantar essa infraestrutura de rede necessária para o desenvolvimento econômico social do Estado a gente sabe que para algumas localidades principalmente aquelas localidades remotas situadas são muito distantes são populações pequenas muitas vezes o setor privado não tem interesse porque aquilo não é viável economicamente para eles investirem dinheiro para implantar o serviço lá e esse seria uma função do Estado chegar a esses locais onde a iniciativa privada não tem interesse econômico de chegar porque aí a ótica do Estado deveria ser outra deveria levar o desenvolvimento aos locais onde está muito distante onde as condições estão muito distantes do que se esperaria como adequadas mas isso eu repito isso precisa fazer parte de uma política do Estado e ele absorver a continuidade desse projeto apostar nisso nós acreditamos que com a ativação dessas redes com o início de operação dessas redes como aconteceu na rede ganatal quando as instituições começarem a ver os frutos os benefícios naturalmente vai haver o interesse e a procura dos setores de governo por ampliar essa iniciativa a gente confia nisso mas é o que a gente pode fazer até agora então é isso que eu queria apresentar para vocês a gente tem aí uns cinco minutinhos que eu abro se alguém quiser alguma pergunta tirar qualquer dúvida que possa com vocês eu trabalhei com telecomunicações na Petrobras até pouco tempo sou aposentado mas participei da Américas Telecom e a gente tem um palestra da Telebras prometendo isso faz três anos foi em São Paulo no Expo Centro Norte e eles prometiam que essa expansão da internet principalmente para o interior dos estados no Brasil seria patrocinado pela Telebras só que eu nunca vi nada a respeito do assunto aqui no Rio Grande do Norte pode ser que em algum estado do Brasil tenha alguma coisa andando ao nível da RNP como você sabe você é da UFN né eu participei daqueles laboratórios que teve lá na implantação e estou muito feliz em saber que a coisa está andando aqui no Rio Grande do Norte São Paulo para o Telegio por exemplo que é minha cidade natal tem um IF lá nem sei como é que ele é atendido com a internet lá eu queria saber se a Telebras tem alguma parceria com vocês também para juntar esforços na realidade a Telebras ela presta alguns serviços para a RNP a Telebras ela é vista pela RNP como um provedor estatal no caso de serviços de telecomunicações todos os enlaces ou muitos enlaces no interior do estado alguns deles são contratados todos eles são contratados a provedores aqui por exemplo a ligação atualmente dos campi em Caicó em Currajnovas em Santa Cruz em Mossoró em Pau dos Ferros são todos contratados pela RNP a provedores alguns são contratados a Telebras a Telebras é uma prestadora de serviço o que eu sei de programa oficial de expansão do acesso à internet é através dos enlaces de satélite tem o sistema GESAT recentemente o ministro Marcos Pontes o astronauta esteve aqui nos visitou lá no meu setor inaugurou o lançamento daquela capacidade nova da RNP CHESF e ele também foi a escolas algumas escolas para lançar essa interligação na realidade esses acessos de satélite eles deveriam eles são muito caros são de baixa capacidade e eles a princípio deveriam estar voltados para essas regiões mais remotas locais onde eu não consigo chegar com fibra porque seria caro chegar com fibra a população é pequena a demanda não é tão grande assim então essa solução via satélite ela é uma boa solução tá certo eu sei que o ministério através da Telebrás eles tinham um programa que eles chamavam internet para todos que foi lançado com pompas aqui na escola de governo uns dois anos atrás pelo ministro Kassab na época eu chamo esse programa de internet para todos vírgula porque na realidade ele pressupõe que a Telebrás vai disponibilizar o sinal de satélite e alguém algum provedor local vai pegar aquele sinal vai fazer vai carregar a carroça vai empurrar a pedra para cima da montanha distribuindo o sinal interligando a cidade toda e cobrando um preço que a Telebrás determina isso não tem interessado aos provedores comerciais eu tenho conversado esse programa não foi para frente porque o relato dos provedores é professor as contas não fecham o investimento que eu tenho que fazer para disponibilizar esse sinal que é de baixa capacidade para essa população cobrando o preço que a Telebrás quer que eu cobre eu não consigo pagar esse investimento então eu sei existem alguns programas da Telebrás junto ao ministério usando satélite mas eles seriam mais voltados eles seriam mais adequados para essas regiões mais remotas do estado ela não atende uma cidade como Natal não atende uma cidade como Osoró não tem como ficaria extremamente caro para links de baixíssima capacidade quando eu chego com fibra lá já tem vários provedores que chegam com fibra lá não teria sentido implantar esse programa naquela localidade e não atenderia a população também de forma adequada verdade mais alguma pergunta gente boa tarde boa tarde como é que funciona a parte de demanda de ativação das unidades tanto do município quanto do estado existe algum planejamento da RNP quando você implanta uma infovia ele já vai mostrar onde as unidades serão acesas ou é uma demanda que vem do próprio governo do estado ou município e como é que funciona essa gestão da implantação dessa rede para o acesso final seu nome como é Matheus é o seguinte já faz parte do projeto já faz parte dos recursos previstos no projeto todos os pontos que foram elencados inicialmente durante a fase de anteprojeto levantamento inicial que a gente fez nós já estamos adquirindo além dos serviços de implantação da fibra a gente já está adquirindo também equipamentos suítes para alguns pontos de maior capacidade as redes menor capacidade são através de rede ótica passiva então é outro tipo de equipamento mas o ponto de rede acender a fibra na unidade já está previsto já está vai ser feito pelo projeto a configuração de toda essa rede a gente vai entregar tudo funcionando tudo prontinho com a ideia de monitorar ou operar e manter essa rede funcionando está certo o que a gente não tem previsto é a distribuição do sinal dentro das universidades dentro das unidades a rede local dentro da escola dentro do hospital dentro da secretaria isso não está previsto mas até o ponto de rede chegando lá está tudo resolvido a parte de operação e manutenção como eu mencionei rapidamente ela deve acontecer em centros de operação que estão sendo implantados em cada uma dessas cidades em geral nas IFES nas federais de ensino superior ou o IFRN é um grande parceiro ele está sediando está hospedando a implantação dos centros de operação em várias cidades a UFRN também a UFERSA também então a gente está implantando centros de operação já estamos dando treinamento para esse pessoal há duas semanas atrás demos o primeiro treinamento para os técnicos que vão fazer a gestão dessa rede é tudo acompanhado pela minha equipe aqui em Natal está certo mas existem equipes locais que vão estar responsáveis pela operação manutenção e monitoramento daquelas redes e o NOC estadual aquele que vai interligar todo é aqui na UFRN aqui no núcleo de redes avançadas a sustentabilidade dessa rede ela está quase toda resolvida porque os provedores que constroem a rede durante 10 anos por contrato eles fazem a manutenção de todo o cabeamento então a gente não tem que pagar por isso os postes para a implantação dessa rede a gente também não vai pagar aluguel a gente está negociando com a Cozerne CD Fibra por aluguel de poste então é uma outra conta que a gente não paga a conta principal que a gente tem que se preocupar para pagar é o pessoal que vai estar lá na frente são os recursos humanos a equipe técnica que vai estar lá fazendo a monitoração fazendo atendimento que é muito importante um esquema de atendimento para essas instituições porque a gente sabe por melhor projetada que esteja a internet tem uma hora que para e quando para eu ligo para quem esse era um defeito grande que nós vimos nas iniciativas anteriores do governo federal eles fazem projetos que falam da implantação mas não fala na hora que estraga quem que atende quem que opera aquilo quem que mantém quem que conserta isso não é dito e na hora que o negócio para eu reclamo com quem eu coloco aonde a minha a minha demanda o meu bilhete de reparo é está certo? então isso tudo está equacionado isso tudo está pensado para que isso funcione como funciona a nossa rede aqui na grande natal ok alguma outra pergunta? gente então quero agradecer a vocês o meu tempo já esgotou os 45 minutos já foram eu queria agradecer a vocês a atenção de vocês obrigado aplausos aplausos Obrigado.